Meus amores, estamos de volta com mais um super babado pra vocês. Pessoal, Bruna Marquesi me responde Neymar no dia dos namorados. É isso que nós vamos entender agora. E se você já ficou curioso aí por esse babado, não esqueça de deixar o seu like. Se ainda não é inscrito aqui no nosso canal, eu já te convido a se inscrever e ativar o sininho de notificações pra ficar por dentro de todas as novidades. E se é fã do casal Brumar, já deixe nos comentários a sua nota pra eles de 0 a 10. Gente, Bruna Marquesinha, ao que tudo indica, segue solteira em meio aos rumores de um romance e conchola o seu pai romântico em Besouro Azul. Porém, na madrugada desta terça-feira, um pouquinho atrasada, ela fez publicações sobre o dia dos namorados. Pois é, pessoal, além de uma série de vídeos que viralizaram, ela ainda compartilhou um post que dizia Quando é o dia dos ficantes sérios? Vocês fazem repescagem de ficante? E dois meses curtindo meus stories, bodas de intenções. Também foram posts aí compartilhados por ela. Gente, vocês chegaram a ver aí essas publicações da Bruna Marquesinha sobre o dia dos namorados. O que vocês acharam? Já deixem aqui nos comentários a sua opinião. Por outro lado, meus amores, alguns fãs do casal Brumar chegaram a comentar, né, após aí essas publicações da Bruna Marquesinha que ela, gente, teria respondido o Neymar aí no dia dos namorados. De acordo aí com alguns internautas, pessoal, a Bruna Marquesinha estaria, né, mandando aí uma indireta pro Neymar, de que ainda está solteira, esperando aí a atitude dele, né, pela volta aí do casal Brumar. Gente, o que vocês acham? Será se realmente, né, a Bruna Marquesinha quis responder mesmo o Neymar aí no dia dos namorados? Já deixem aqui nos comentários a sua opinião, que é muito importante pra nós. Até o momento, Neymar e Bruna Marquesinha não confirmaram nada a respeito desse assunto.